Olá, Nação Santástica! Muito boa noite a vocês, bom dia a todos, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Wanderlei Corrêa, jornalista, santista, amante do Santos Futebol Clube, e tô aqui pra falar de Santos Futebol Clube. Então, vamos falar de Santos? Vamos falar de Santos. Começando o nosso programente de hoje, quero primeiro desejar os sentimentos aqui aos familiares e amigos do jornalista e clonista esportivo, Juarez Soares, o China, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. O jogo é jogado, o lambari é pescado. Alguns dos bordões aí que o Juarez Soares falava nas transmissões, ele que trabalhou na Globo, trabalhou em todas as TVs, a Record, RedeTV, Bandeirantes, junto com o Luciano Louvalli. Eu acho que a melhor fase dele foi junto com o Luciano Louvalli na TV Bandeirantes, no show do esporte naquela época lá, enfim. Eu até gostava, ele tinha uns comentários ácidos, né? Era torcedor do Corinthians, mas enjoou de dar o braço a torcer para as vitórias do Santos, e quando tinha que elogiar, elogiava, era bem parcial, né? Ele era bem torcedor do Corinthians, mas era uma pessoa interessante, era legal. A crônica esportiva vai sentir falta de algumas pessoas, assim, do meu ponto de vista, tá? O Luciano do Vale é um, a Bandeirantes não conseguiu se recuperar até hoje, depois da perda do Luciano do Vale. O Juarez Soares é outro também que partiu, né? Igual tivemos recentemente o Ricardo Banchard, enfim. Mas a crônica esportiva em si vai perdendo alguns dos homens, assim, que fazem falta. O Sérgio Noronha, que tá doente, totalmente debilitado. Mas, enfim, precisamos homenagear quem tá em vida, por exemplo, o José Silvério, pai do gol, pra mim um dos melhores narradores de rádio, que eu já ouvi e gosto muito, sou fanzaço do José Silvério. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, eu não gosto de ouvir jogo em rádio, eu gosto de ouvir jogo com o Silvério. E é outro jogo. Silvério narrando é outro jogo. Se eu estiver aqui, vou colocar uma vinhetinha do Silvério que tem aqui, só pra gente matar a saudade dele. E quem sabe um dia eu não faça uma entrevistinha com o Silvério, hein? Gente boa demais, adoro. Muito simples. Mineirinho, gente boa. Torcedor do Cruzeiro, mas gosta do Santos. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar de Santos Futebol Clube? Já enrosquei demais aqui, né? Fomos dois minutos só fazendo abobrinha. Tem sessão Maguila no final. Mas olha, dois assuntos importantes. Primeiro foi a reunião do Conselho Deliberativo nessa segunda-feira. Eu comentei na semana passada que eles iam se reunir pra tentar uma alteração no estatuto. O que o presidente Pérez quer? Ele quer jogar entre os conselheiros lá que caia essa necessidade do Conselho de Gestão do Santos. O que é esse Conselho de Gestão? É como se fosse uma Câmara de Vereadores que tem que aprovar tudo que o presidente faz. O que o prefeito, no caso, o presidente faz. Isso aí é uma coisa que tá todo mundo torcendo o nariz aí em Santos, os conselheiros, enfim. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Vamos colocar o dedo na ferida ali. Por quê? Com o Conselho, vamos lá. Se ele tem que brecar as barbaridades, as atrocidades, as temeridades que os presidentes fazem, por que que eles não brecaram, né? Não expulsaram de vez o Odílio, o Modesto Roma, que não conseguiram aprovar o seu balanço no final do seu mandato. Fizeram contratações temerárias, gestão temerária no Santos Futebol Clube. Tô falando recentemente, tá? Tem coisas mais antigas aí. Isso é um ponto. Agora, por outro lado, se sai o Conselho de Gestão, volta o presidencialismo. Aí o presidente tem carta branca pra fazer o que quiser. Isso é perigoso. Mas se você tem um presidente que é promissor, um presidente que tem cabeça pra frente, que pensa na modernidade, que quer um futuro, você pode ter um grande avanço. Você vê clubes aí, os nossos rivais aí de São Paulo, que passaram por uma mudança dessa aí, que é uma briga danada também, uma confusão danada. Mas os clubes deram um salto, assim, deram uma evoluída. Então, é um assunto muito delicado. Eu acho que as coisas demoram demais pra acontecer no Santos. O Santos é uma equipe que... Tudo o Santos demora demais. Quer ver um exemplo? Eu vou falar daqui a pouco do caso do Gustavo Henrique. O nosso zagueiro, o Gustavo Henrique, que é titular do Santos Futebol Clube, hein? Já tem uma bomba aí pra vocês. Então, o que que acontece? Eu não sei o ponto que... O quão é bom e quão é ruim esse conselho de gestão. Porque ele trava demais as decisões do presidente e, às vezes... E quando precisa brecar, não breca. Então, é isso que eu não sei qual que é o contraponto disso aí. O quão isso é vantajoso ou não para o Santos Futebol Clube. Eu acho que deveria dar um salto. O Santos precisava mudar muita coisa, precisa mudar muita cabeça dos dirigentes, dos nossos conselheiros aí. E isso é uma coisa. Uma outra coisa que foi colocada em pauta pro conselho de gestão ontem foi as adequações do Profute. O Santos precisa se adequar ao Profute. O Santos não pode gastar 85% do seu orçamento com o futebol. Tem que gastar 80%. Então, tem que diminuir 5% do investimento aí. Pro Santos não correr o risco de sair do Profute. Antes era só... Antes era 15%. Então, agora mudaram a lei, fizeram uma alteração e agora o Santos tem que se adequar. Vai ter que gastar menos ou um pouco do orçamento. Ou seja, vai ter que gastar menos. O Santos já tem um orçamento pequeno. Vai gastar menos ainda. Então, vai travar mais um pouco. Ou seja, tem que sair meninos da vila todo ano na Vila Biondila. Não dá. Porque dinheiro que entra e ficar gastando tudo com o futebol também. Você tem que pensar no clube. Porque senão você fica só montando time, montando time, montando time. E não ganha. Quando ganha, beleza. Mas se não ganha, e aí? Você tem que pensar no futuro também. Eu já falei isso aqui. Eu acho que o Santos precisa... O retrofit da vila é importante. Eu vou fazer um programinha só sobre o retrofit aqui. Estou esperando ainda o momento. O retrofit da vila é importante? Mas o CT para revelar novos jogadores é muito mais importante. Ponto. Na Vila Belmiro a gente consegue se arrumar por enquanto. Se é um jogo de maior capacidade, vem para o Pacaibu. Entendeu? Então é isso. Um exemplo é esse. O Santos precisa olhar para dentro. Eu acho que a vinda do Paulo Altuori agora vai ajudar muito com isso. Ele tem que dar uma visão e olhar para dentro. Agora, se ficar travado também com o conselho que não aprova nada. Que não aprova nada. Que fica com aquela cabeça de 1900 de preto e branco. Apesar do Santos ser preto e branco. Mais branco do que preto. Nosso mar branco aqui. Mas temos só as duas cores do Santos. Então é um ponto aí que a gente tem que pensar um pouquinho. E ficar atento com o que vai sair na imprensa. Cobrar os seus conselheiros. Conversar. Enfim. Vivemos um momento delicado politicamente falando do Santos. Gustavo Henrique. O prazo do Gustavo Henrique termina agora. No final desse mês. Flamengo, São Paulo e Corinthians de olho. Já monitorando a situação do jogador. Isso é um problema que eu falo. Diretoria de futebol do Santos. Deixou a tartaruga com o cãibra escapar. Gente. Pra que deixar chegar nesse limite? Faltando agora 10 dias. Agora você fica num ponto agora de desvantagem na negociação. Se isso tivesse sido feito há um ano. Ou tentado pelo menos. Há um ano ou mais. O cara estaria renovado. E no final do ano passado ele tava jogando bem. Por que que não tentaram renovar logo? Tendo a possibilidade de Lucas Veríssimo sair a qualquer momento. O próprio Luiz Felipe tendo a possibilidade de sair. O Santos ia ficar sem zaqueiro. Gustavo Henrique é uma prata da casa. Ele vai falar. Olha. Sondagem de Flamengo. De Corinthians. E de São Paulo. Vão vir com bala pra cima do cara. O que eu falo é isso aqui. Ele vai ter que comprar a ideia do São Paulo. Isso que o São Paulo deveria ajudar nisso aí. Colocar o dedinho. Conversar com o rapaz. Fala. Meu. Fica. Nós temos um projeto pra você. E o Santos tem que se coçar. Agora o Santos vai ter que se coçar. Deixar pra última hora. É igual comprar passagem aérea. Você deixa pra comprar de última hora. Você vai pagar mais caro. Renova com antecedência. Como já fez com outros atletas da base. Essas coisas e tal. O problema tá resolvido. Então assim. É inadmissível o Santos bobear de novo com isso. E um cara que é titular. Há muito tempo com o Santos. Bobeira. Bobeira. Ele vai pra um time desse aí. E vai ser vendido lá pra fora. E vão ganhar dinheiro. E o Santos tá moscando nessa história. Ó. Cartão amarelo, hein. Cartão amarelo pra vocês do Santos Futebol Clube. Então é isso, gente. Eu quero mandar um abraço especial. Hoje tá interessante aqui a sessão Maguila. Porque conversei com o Carlinhos. O presidente do Wesley Leão do Mar. Nosso grupo. E muita gente agradecendo. Olha aqueles alunos. Meus amigos. É o seguinte. Esse canal aqui é nosso. É pra você opinar. Pra você dar a sua opinião. Discordar. Não precisa concordar com tudo que eu tô falando. Eu tô só fazendo um resumão. E passando pra vocês. E dando meu ponto de vista. Mas esse canal aqui é democrático. É muito fácil comentar. É só você localizar ali no YouTube. Onde tá escrito comentários. Tem o número de comentários. Você vai ter a sua linha pra escrever. Hoje eu dei uma força pro Jabá. Pra ele conseguir fazer os seus primeiros comentários. Mas tá liberado. Olha. Eu quero mandar um abraço aqui pro Carlinhos Menabo. E o João Cataruti. Lá de Jundiaí. Outro abraço aqui pro Branco e pra Marlene. Aqui de São Paulo. Um abraço pra vocês aí. Santistas de coração. O Wagner Felipe. Lá de Bragança Paulista. Lá em Bragança tem uma linguiça, hein. O sanduíche de linguiça. Lá é bom demais, meu amigo. E olha. A Giza de Yokohama no Japão. Nossa, meu. O negócio tá internacional. Já tem um garoto lá. Meu primo lá de Londres que assiste, né. Aí um abraço especial pra galera da torcida jovem aqui. O Bigode, o Formiga e o Bocão. Todos da torcida jovem aí de Jundiaí. Um abraço pra vocês também. Ligados, né. Sempre acompanhando aqui. Mandar um abraço aqui também pro Juarez Lago. Lá da Flórida, meu amigo. Sempre comenta no canal do 3 Minutos aqui no Vanderlei. O Pierre Hernani, o João Braz, o Jabá, o Luiz Gomes e o Wisner. Todos vocês que acompanham aqui, todos os dias, as notícias do Santos. Porque aqui a gente fala de Santos Futebol Clube. Um forte abraço pra vocês. Eu volto nesta quarta-feira. O Eva, vamos voltar a treinar, né, com o Eva. Parabéns aí. Mas vamos voltar a treinar. Você precisa agora correr atrás, meu amigo. Porque só pode se inscrever 5 jogadores internacionais em cada partida. E ó, tem Carlos Sanches. Tem... Tem Uribe, tem Soteudo, tem o Deviso Gonzalez, que não jogou ainda depois da Copa América. Né? Então... E tem o Aguilar. Então, meu amigo, você tem que jogar muito nos treinos. Tem que treinar muito pra voltar a jogar nesse time. O Eva. Forte abraço pra vocês. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.